E aí minha galera do YouTube Passando a moto zoadenta aqui Galera, nós estamos aqui na cidade de Senador Larroque Aqui pertinho de Imperatriz Maranhão Aqui na região Tocantina Nós estamos numa viagem, galera Vamos descendo aqui Vou virar aqui pra vocês Ó, estamos bem em frente à igreja aqui A igreja aqui é uma atriz aqui da cidade Galera, nós paramos aqui pra tirar umas fotozinhas aqui A Jurema tá ali dentro E aí, ó, paramos bem com frente à inauguração aqui da L-Bike É, inauguração da L-Bike aqui em Senador Larroque Cidadão aqui, o proprietário desse senhor aqui Bom dia, meu amigo Bom dia, meu amigo Você tá inaugurando mais um negócio aqui na cidade de Senador Larroque, né? Isso, exatamente É É É uma novidade aí pra Os motos sabem do ciclismo Né? Pra tipo grau Isso Na hora Estamos aí pra interagir com todos os ciclistas Certo Você tem peça pra todo tipo de bicicleta aí Sim, MTB MTB BMX Hoje o que funciona mais nas bicicletas é essa bicicleta moderna, né? Toda a cidade É, tem motorbike, speed Toda a modalidade nós estamos trabalhando com todo segmento Certo, tem mecânico aí pra arrumar Tanto como em peças como em mão de obra também Certo Certo Beleza Café de brinde aqui Pneus aqui de todo jeito É essa? 900 900 Certo Certo Beleza então Ó A oficina dele aqui tá Isso aqui são São Ferramentas Ferramentas pra trabalho nas motos, né? Eu nunca nem tinha visto esse tipo de ferramenta Pega a bicicleta e prende aqui nessa moça aqui Tá Não tá pondo no chão Tá Não tá pondo no chão, isso Beleza Pois é, aí Você tem sua bicicleta aí e tá com um probleminha Você passa aqui na Com frente à Igreja Católica Matriz aqui Aqui no Senador Larroque E vai bem em frente mesmo aqui, ó Bem em frente aqui, ó Próximo ao Armazém Paraíba e Correios Aqui no Senador Larroque L-Bike Venda, concertos e peças em gerais Beleza, galera? Valeu aí, um abraço, tudo de bom Vamos trazer a bicicleta aqui pro L-Bike Ajeitar a bicicleta Que ele tem o serviço melhor das tábios Valeu, cara